Música A Lume aplombando de Matafogo Música É a mão da sua mão de Matapô! É a mão dos homens! Tá fraco! Tá fraco! Tá fraco, rapaz! Tá bom! Tá bom! É a mão da sua mão de Matapô! A mão da sua mão de Matapô! Alô meu covão Chor辦法! A mão é cibiripão! Alô Teogão! Alô meu covão da Cplopão! É trinta anos de carnaval Dessa vez pra cobalhar Tem gente que manda a vida pra ficar aqui hoje E o próprio de segunda faz trinta anos de carnaval Alô meu povão de Botafogo! Alô desse filibão! Que tem mais uma doção! Alô meu povão de Botafogo! Vocês sabem que eu me despedi do carnaval há dois anos atrás Mas foram tantos despedidos, tão sinceros, tão fortes Que tu eu aqui de volta! Alô meu povão de Botafogo! Alô doca, Matarete! Matapuxa rona! Matapuxa rona! Matapuxa rona! Matapuxa rona! Matapuxa rona! Matapuxa rona!